Olá, meus amigos, entrando ao vivo na nossa live de hoje, já aqui no Facebook e também no Instagram. Já quero convidar todos aqui a participarem diretamente, ativamente aqui com a gente. Vamos falar de um tema hoje bastante polêmico, mas muito importante, que é a reabertura do comércio. Em algum momento, claro, nós teremos a reabertura completa do comércio e estaremos hoje aqui fazendo essa discussão. E para fazer parte aqui, eu gostaria de convidar o meu amigo Michel Sufrota, que vai estar aqui fazendo parte. Michel Sufrota, que é presidente do CIN de Varejo, aqui na cidade de Mossoró, empresário aqui da nossa cidade, e já vai aqui falar com a gente ativamente sobre a reabertura do comércio aqui na nossa cidade. Michel Sufrota já entrando aí, já entrando para participar aqui com a gente. Está muito bacana, Michel, meu amigo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Alos, deputado, tudo bom? Prazer sempre estar aqui nessas lives, né? Debatendo sempre a economia mossoroense, principalmente, mas levando o número de todo o Estado e com a ajuda da Federação do Comércio, ela sempre balizando a gente com alguns números. O sindicato vem fazendo a sua parte, tentando o máximo minimizar o tamanho já, o combo que já vem na nossa economia. Então, é um prazer estar aqui, eu sou muito grato por você ter me convidado. Admiro seu trabalho. O pessoal só vai ter um trabalhozinho, porque uma hora vai ser pouco. Duas pessoas que gostam de falar com a gente, mas a gente vai ser como um bom bate-papo, não escrevi nada, vai ser... Li, li, estava estudando até agora, que eu estava conversando com o Luciano Glebe lá em Natal, saber como é que estava lá em Natal, através da Federação. E a gente fica preocupado, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus por nossos familiares ficarem com saúde e também preocupado com as pessoas que perderam o ente querido, porque a gente sabe que a saúde realmente está em primeiro lugar. Então, assim, estou aqui para a gente bater um bom bate-papo e levar as melhores informações possíveis através de sindicato, através de empreendedorismo e através também de cidadão comum, como nós somos. Exatamente. Meu amigo Michel, desde já mais uma vez, eu lhe agradeço pela participação, lhe agradeço por estar aqui disponível para conversar aqui com a gente, conversar aqui com uma turma aqui no Instagram, também no Facebook, já muita gente aqui acompanhando a gente no Facebook já. E desde já, pessoal, eu peço a todos para compartilhar essa live. Gostaria de colocar o tema aí. Bruno, coloca o tema aí. Vamos falar sobre os desafios para a reabertura do comércio, né? Nós sabemos que é um tema bastante polêmico, muita gente opinando sobre esses temas, né? E nós trazemos aqui hoje o empresário Mossoróense, Michel Sufrota, bem sucedido aqui na cidade de Mossoró, com diversos empreendimentos no comércio e é presidente do sindicato varejista. Então, tem muito a contribuir, conhece bem o assunto, está por dentro e, com certeza, vai dar aqui uma boa participação a todos nós. Eu já quero pedir a todos que comentem, que compartilhem essa live, façam chegar muito mais gente. Eu quero escutar, claro, Michel também, quero escutar a opinião da população. Então, todos aqui no Instagram, possam compartilhar, possam convidar outras pessoas, encaminhem aí, convidem outras pessoas para participarem aqui dessa live, dessa nossa discussão e também aqui no nosso Facebook, compartilhem, comentem e deixem sua opinião. Daqui a pouquinho, nós vamos também escutar e ver algumas opiniões aqui. Mas vamos lá, começar aqui o nosso bate-bola de hoje, meu amigo Michel, porque, como você falou, é muitos, muitos assuntos para a gente discutir dentro desse tema aqui, com certeza, tem muita coisa. Eu já quero começar com o primeiro. O decreto municipal, fechando o comércio aqui na nossa cidade, é tratado do dia 23 de março de 2019. Então, nós temos aí, março, abril, maio, junho, três meses que nós já temos o comércio fechado, o comércio na sua grande parte. E eu gostaria de colocar o seguinte para mim, qual é o impacto disso tudo, desse fechamento para o mercado local? Você, como presidente do Sinivarejo, está em contato direto com os empresários. Qual é, nos seus levantamentos, na sua análise aí, o impacto para, desses três meses de comércio fechado aqui, no nosso mercado moçorowense? Alisson, tudo é muito novo, certo? Inclusive o vírus, né? Tudo que se vem em estudo científico, em estudo através para buscar a vacina, ou talvez também para se passar a pandemia, que seja realmente a infecção de 70% da população, seja ela municipal, estadual, nacional, até mundial, esse vírus é, como a gente está vendo o controle em alguns outros países, não se cabe a dizer que não é realmente um rombo muito grande para o comércio. Em Mossoró, a gente fez o primeiro estudo, passei inclusive em algumas lives aqui, onde a gente estava perdendo cerca de 15 mil reais, 15 milhões de reais diário, que deixava de circular na economia mossoroyense. Há uma vista que eu sempre, nos meus debates, eu coloco que Mossoró vinha de uma recuperação, não de semana, nem de mês, vinha de uma recuperação de 10 anos, de uma década. Nós passamos uma turbulência muito grande com seca, nós sabemos do que é o sal para Mossoró, nós sabemos do que é a fruticultura irrigada com a Mossoró, também da carnicicultura. Nós vimos sofrendo muito, inclusive com a importação de melão, que vinha em ascendência, através da fruticultura. Nós pegamos uma crise política, nós estamos em cima de uma crise de petróleo, vínhamos conquistando um pilastro muito grande na economia, que são os polos educacionais, onde Mossoró era um atrativo muito grande para grandes faculdades, e aí gera bastante economia na nossa cidade, porque atrai muitas pessoas de fora para vir estudar aqui. E isso é pego de surpresa, sim. Então, os empresários já vinham realmente, não era de hoje, com o termo na corda do pescoço. Mas a gente, Mossoró é sempre muito virador, sempre muito bairrista, buscando as coisas para Mossoró, a gente vinha já apontando os bons números, através de algumas pesquisas de crescimento em datas sazonais. Visto que, quando eu assumi meu compromisso sendo vice-presidente da federação lá em Natal e presidente aqui, eu pedia ao presidente Marcelo, automaticamente, que tudo que fosse balizado em Natal ou norteado para os empresários natalenses, que viessem para Mossoró, aqui na região oeste, para a gente ter um número preciso e deixar o achismo de lado. Então, a gente vê hoje um campo de desemprego grande demais. Mas hoje a gente tem um bom relacionamento com o SECOM, onde nós temos lá a Câmara de Homologações, e ela está suspensa, mas quando foi o primeiro debate sobre a questão da homologação, ela ser individualizada e não coletividade, o e-mail da gente estourou de pessoas querendo demitir, desespero de empresário, querendo logo fazer acordo com o funcionário. Isso aí a gente nota no semblante de cada pessoa que me liga diariamente, perguntando quando é que o comércio vai abrir, se eu já falei com a prefeita, com a governadora. Então, assim, é um número realmente que eu não tenho ainda, de fato. Eu não tenho esse número ainda, porque é tudo muito novo. Mas a gente lê matérias aí, hoje eu vi sobre o Instituto IBGE, que inclusive, eu conversando com o presidente Marcelo, ele acha que esse mês agora pode ser que seja até menor o prejuízo, porque acha que com o auxílio emergencial o dinheiro começou a circular. Então, alguns empresários, com certeza, do ramo de alimentação, dos ramos que precisa de mais base necessitada, ela começou a girar mais um pouco de dinheiro. Mas, em contrapartida, outros ramos, está uma quebradeira grande e a gente se preocupa demais. O governo, através da União, tentando fazer a sua parte, eu achei super interessante esse crédito das pessoas que realmente estão em dia pagando, pagaram impostos em 2019 e gerar 30%, com 2,2% de juros ao ano. Se isso realmente funcionar, vai dar um equilíbrio e as pessoas vão tentar segurar, assim como fizeram, com a suspensão do contrato trabalhista. Então, Alisson, eu creio, certo? Eu não tenho números, mas a gente vê no semblante de cada empresário, de algumas lojas de marca renomada em Mossoró, no próprio Shopping Center, muitas lojas se fechando, mesmo o pessoal do Shopping Center se reinventando, a gente conversando, eles estão já com o plano preparado para a volta do comércio. O que nos resta realmente é tentar fazer um planejamento diferente pós-pandemia, porque muita coisa vai mudar e a gente sabe que as pessoas têm que se adequar. E saliento, como bom empreendedor, a gente sabe que pós-crise, qualquer tipo de crise, seja ela qual for, serve também como bastante estímulo e aprendizado para a gente. Ora, Michel, como é que você avalia esses decretos? Nós temos muitos decretos, decreto estadual, decreto municipal. Na sua avaliação, esses decretos, por parte tanto do governo estadual, do governo municipal, estão sendo eficazes, estão resolvendo essa problemática que nós estamos enfrentando? Como é que o comércio vê esses decretos? Ah, o primeiro decreto, o primeiro decreto, nós das entidades não fomos convidados e eu, através da nossa imprensa, conversando com ela, da CDL, conversando com o pessoal do Sinuscom, a gente pediu para haver uma participação porque nós estamos na ponta, nós estamos enfrentando e no segundo decreto, e já no segundo decreto, nós fomos ouvidos e eu pedi uma das coisas principais da prefeita, que é a doutora Rosaldo, apesar dela ser especialista, ela ter números, ela ser da área da saúde, saber que a gente estava mexendo com vidas, a gente tem um gargalo principalmente diferente de outras cidades aqui do Rio Grande do Norte, nós temos uma ligação muito grande com o Ceará, onde foi o primeiro estado que praticamente estourou a pandemia, então, assim, a gente tenta, então, a gente entendia que naquele momento a gente tinha que escutar os órgãos municipais através de Secretaria de Saúde para a gente entender, primeiro que estava se passando, primeiro para saber a gravidade, porque começou com a insperia muito grande, então, a gente se preocupava realmente com nossos funcionários, com nossos familiares, mas desde então, no começo, pela, eu fui privilegiado, eu posso dizer que eu passei 30 dias em julho agora na China, então, eu sempre conversava onde surgiu a pandemia, e vim conversando com alguns empresários e irmãos que a gente tem nesse momento de pandemia e o qual eles são muito solistos a nos ajudar, então, algumas pessoas falam besteira dizendo que isso foi culpa da China para comer economia, mas só que como eu vivi e convivi e convivo diariamente com eles, eu tenho um horário chinês para trocar informação com eles em grupos de WeChat, então, assim, eu entendo que desde o princípio no Brasil, sabendo da nossa educação totalmente diferente, até da democracia que nós temos, diferente do socialismo lá, a gente entende que o Brasil deveria realmente tomar uma regra mais séria desde que aconteceu esse vírus, não ficar esperando como aconteceu Itália, França, Espanha, e o Brasil não tomou isso e está pagando a conta, porque eu defendo desde o começo a responsabilidade individual de cada ser, de cada líder, de família, de cada um no lockdown vertical, onde as pessoas realmente mais novas que tenham mais saúde vão para o trabalho e se isolar porque é inevitável a gente não pegar esse vírus, a gente tem que aprender a conviver com ele e saber como conviver, tudo é muito novo, às vezes uma pessoa idosa pega e não morre e uma pessoa de 30 e poucos anos pega e morre, vai explicar? Não dá para explicar, então, eu defendi isso, cheguei para a prefeita e pedi a ela, certo? E pedi a ela para haver um entendimento melhor, paralelamente, entre o governo de estado, entre prefeitura e principalmente a União, porque quando saiu aquela decisão do STF dizendo que as prefeituras quem ia auditar, quem ia balizar a questão do Covid-19, então, a prefeitura ela se montou realmente do entendimento por estar mais próximo ao povo e fazer um planejamento em cima dos números da Covid-19. Então, a gente entende, respeita o ponto de vista de todo e qualquer político, não só do Mossoró, mas do estado do Rio Grande do Norte, mas nós sabemos que a saúde em primeiro lugar, mas saúde sem economia, a gente sabe qual vai ser o resultado lá na frente. Hoje, quantas empresas nós temos na cidade de Mossoró? Dados aí que são, claro, tanto da Jusceli, Receita Federal, Fé Comércio, quantas empresas nós temos hoje registradas em Mossoró? Hoje, é porque as empresas em Mossoró, elas são segmentadas de serviços e produtos, né? A gente tem hoje, eu até anotei algum número, eu estava atualizando a Brine, fechando a empresa, deputado, nós temos hoje em Mossoró quase 12 mil CNPJ abertos, entendeu? Então, assim, é muita coisa, certo? Não sei se está funcionando, até mesmo porque, como eu estou dizendo a vocês, não estão sendo atualizados esses dados e a gente precisa entender um dado melhor, eu já falei com o João Wilson para ele me informar, a Juncern vem contorno aberto trabalhando, mas você sabe como é um momento desse de pandemia, como é que funciona, está tudo suspenso o contrato de trabalho, a gente não tem informação nenhuma, por quê? O sindicato, ele existe para ele trabalhar numa medida coletiva juntamente empresários versus colaboradores, entendeu? então é patronal versus laboral e nesse momento de pandemia, certo? Foi aberto através de um decreto que se pode fazer a convenção individual, Cada patrão chega e diz a sua situação ao seu empregado, se ele aceitar, aceitou e aí, resolveu, não sei como é que vai ser a segurança jurídica lá na frente, a gente sempre orienta que se possível fazer isso com a carta da sindical para não dar problema. Michel, hoje quantos trabalhadores daqui de Mossoró são do comércio? Quantos trabalhadores estão no comércio aí? Qual o levantamento mais ou menos disso? não sei nem se eu posso sair aqui, se eu pegar aqui algum número que eu tenho aqui. Fala assim, pronto, fiquei, fala assim, não, fala assim, eu até passei alguns números, eu até passei alguns números interessantes. Você está pegando no Facebook, é? O celular do Facebook? Isso, aí sai? Aí sai, sai, tem vontade. Ah, então desculpe. É, estou vendo aqui no Instagram, aqui está ok, mas deixa eu ver que você passou algum número para mim. Eu passei, aí você pode até ler, porque eu já passei. Deixa eu só ver esses números, não sei se são esses números. Talvez você está voltando, acho que voltou. Deixa eu ver se voltou aqui. Está ok, voltou. Voltou, voltou aqui. Está ok. Eu passei um número aí para o seu amigo, você pode ler, porque esses números aí foi, eu peguei, certo? Eu já passei, já para fazer um diagnóstico para os nossos, eu ia ler ele aqui, só que como eu tive que usar os dois celulares nas duas plataformas. 21 mil pessoas, é esse que é de 21 mil, 21 mil pessoas, só no comércio? Eu acho que 21 mil pessoas é no comércio e quantas mil pessoas em serviço? 21 mil pessoas, pelo observatório, temos cerca de 21 mil pessoas empregadas no comércio. Está aqui, exatamente, 21 mil pessoas no comércio. Você tem colocado um dado de empresas, 8 mil e 900 empresas comércio, 9 mil e 500 empresas segmento de serviço. Então, 21 mil pessoas no comércio. É muita gente, é muita gente que não é todo o comércio que está fechado, nós temos alguns segmentos que estão abertos, funcionando, mas a grande maior parte é fechado hoje, não é assim, Jair? Não, eu gosto sempre de alertar e, assim, eu sou muito prático nas minhas falas e quando me ligam, eu sou, às vezes, até, digamos assim, muito reto e as pessoas entendem até de outra forma. Nenhum comércio foi obrigado a fechar, nenhum comércio foi obrigado a fechar. Ele foi obrigado a se adequar. Primeiro decreto que saiu, que saiu desformalizado, na mesma hora eu peguei meu telefone, liguei para a assessoria da prefeita, entrei em contato com ela e mostrei para ela por A mais B que em todo canto do mundo existiam duas modalidades, tanto em bares e em restaurante como no comércio, que era a modalidade do Techway, que chama, vamos falar agora no nome brasileiro, que é a teleentrega e a retirada, aliás, e o delivery, que é a teleentrega. Está funcionando, porque está funcionando. Eu conheço... Está funcionando. Eu conheço, por exemplo, eu conheço um amigo que é proprietário de lanchonete e ele falou que nesse período ele, particularmente, teve até uma melhora nas vendas dele. Não, sem sobra de dúvida. Se as pessoas se adequarem, se o cliente não pode ir até você, o seu produto tem que ir até ele. Isso é a frase mais simples que tem hoje na pandemia. Então, assim, é fácil ou não? Há um custo? Há. O cliente está precisando, a gente tem que atender, porque depois da pandemia volta, o cliente não vai embora, não. Ele vai ter que ter formalidade para você. Então, o novo jeito de empreender, ele vai mudar. Tanto é que, se você observar, o que eu venho observando, que eu ia deixar para falar mais no final, através do PSG, nós conseguimos, no Senac, um treinamento online para todos os colaboradores e empresários filiados ao Sistema S. E Mossoró deu um show. Mossoró se inscreveu mais de 200 pessoas. E eu estava lendo um índice hoje, aqui numa revista digital, que uma das coisas que mais aumentou, que mais aumentou durante a pandemia foi as pessoas querendo realmente melhorar o seu conteúdo, o seu aprendizado, porque eles sabem que, pós pandemia, o mercado pode ser um diferencial se ele se capacitar. Então, assim, é bastante pertinente as pessoas entenderem que ficar em casa não é obrigado a ficar em casa sem fazer nada não. Entendeu? Então, assim, você está com a loja com o portão fechado, mas não é obrigado você estar com o portão fechado e não vender não. Entendeu, Alice? Então, assim, existem plataformas que o mundo virou digital, certo? Muitas pessoas acreditam que isso vem até para acelerar o século na questão da tecnologia. Então, assim, eu confesso, certo? Eu confesso que praticamente estou indo dormir não sei que hora da noite tentando estudar esse comportamento do cliente pós pandemia, apesar de que entendo que a nossa cultura e principalmente nordestina, mossoroense, assim que tudo isso passar após pandemia, as pessoas vão querer aquele calor, ficar perto. Há um estudo onde as pessoas têm suas estratégias, eu tenho minhas estratégias dentro dos meus investimentos de gastronomia, dos meus investimentos que está para vir já pensando pós pandemia, da própria Repete, entendeu? Tenho a minha estratégia dentro do sindicato, a gente vem estudando a capacitação dentro do sindicato juntamente com o Senac, juntamente com o SES, juntamente com o SES, mas é isso que a gente sabe que perdeu uma receita muito grande, então nós temos que nos reinventar, estava conversando isso com o presidente Matelo Miróis, certo? E aí a gente pode alinhar isso tudo, eu acho que o momento é esse, esse momento de pandemia vem, o momento, eu acho que a palavra, quando você conversa com alguns chineses com alguma coisa, é união, a gente vai ter que entender que o grande vai precisar do pequeno, como o pequeno já precisa do grande, então esse momento de pandemia é um momento realmente de se reinventar. Michel, hoje eu vi aqui um dado que você me passou, que Mossoró poderá perder até 2.500 vagas de emprego nesse setor do comércio, né? E a gente tem visto algumas empresas fechando, fechando a unidade. Esse dado foi no meio de abril, eu creio que em maio a gente já perdeu quase o dobro disso, eu estava conversando com um amigo, eu acho que se pontuar assim, a gente vai chegar, na pau já chegou de 10.000, eu acho que Mossoró vai chegar na média de 4.000, 5.000 para a gente, a gente sendo otimista, entendeu? A gente sendo otimista, não vamos ser pessimista não, porque assim, a realidade é nua e crua, você está entendendo? Todos, agora você vai me dizer assim, mas por que vai perder essa arma de emprego? Não é só a crise, a reinvenção também faz com que as pessoas entendam o que tem que dizer. Deixa eu entender esse dado, então, você acha, você calcula que hoje nós já temos perdido talvez até 5.000 vagas de emprego, só relacionado ao comércio, comércio de serviço. Nós vamos recebendo uns áudios aí, exorbitantes, de uma grande empresa aqui de fábrica de castanha, que eu fiquei de cortar coração. Aí você imagina, um emprego é a quantidade, então é fácil de chegar ao número. O próprio Termas, eu conversava outro dia com o Gabriel, o Gabriel Baceres, ele bem falava sobre a situação do Termas que teve que demitir mais de 200 funcionários. Então, imagina, as pessoas estão com o contrato suspenso e quando voltar a pandemia, pós-pandemia, se não houver, certo, uma retomada rápida da curva, como é que você vai segurar com a garantia que o governo deu com os três meses que não pode se demitir o funcionário porque ele está em instabilidade e como é que você vai conseguir pagar esse funcionário? Então, assim, é uma cadeia, certo, que eu acho que o governo está equilibrando bem, vale salientar, o governo federal, através do ministro Paulo Guedes, vem equilibrando bem, por quê? Porque eu creio que esse empréstimo que ele está fazendo dos 30% de quem declarou 2019 na empresa Simplmica, empresa que é 92% hoje das empresas e talvez o Rio Grande do Norte signifique 96%, com certeza para esse tipo de coisa, tomara que os empresários que sejam orientados por a gente não peguem esse dinheiro pensando que esse dinheiro é para eles, esse dinheiro é para amenizar realmente o buraco que está nas nossas empresas, entendeu? É um dinheiro barato, certo, é um dinheiro que vai se pagar, já teve o dinheiro agora inclusive da folha de pagamento para os bancos já condimentaram e já aqueceram também, certo, muita gente pagou através de um empréstimo muito bom do que os padrões fizeram para a folha de pagamento o qual caía direto na folha do funcionário aqueles que estavam trabalhando que não estavam contra o contrato suspenso e agora vem essa nova modalidade da Receita Federal em ressarcir 30% com juros de 2,2% ao ano. Então, as pessoas que não confundirem e que souberem eu acho que eles reerguem a empresa porque se Deus quiser nós como empresários temos que nos reinventar para buscar aumentar ou manter o faturamento que já tinha antes da pandemia. Michel, vamos agora para o seguinte, nós já colocamos aqui a situação como ela de fato está, você pontuou de fato que as empresas embora não possam abrir suas portas diretamente porque há decreto municipal proibindo isso, mas as empresas estão tendo a oportunidade de vender através do delivery, da tela entrega, enfim, tem outros meios aí que usando os meios de tecnologia para isso, mas o certo é que as empresas a maior parte do comércio em si tem baixado as suas portas porque não podem diretamente abrir para não ter enfim, as pessoas naturalmente as pessoas iriam procurar as lojas e nós veríamos aí uma concentração maior de pessoas. Então, vimos também aqui na sua fala que esse dado me chamou muito a atenção em torno de 4 mil, 5 mil pessoas que já podem ter perdido seu emprego ligado a comércio e serviço na cidade de Mossoró. Isso é muito significativo, muito significativo mesmo esses números. E a gente tem que chamar atenção para isso, acho que é um dado mais gritante que até então a gente colocou aqui. E eu coloco o seguinte, o que é que o cinto de varejo, a classe empresária de Mossoró já apresentou, vocês já apresentaram em algum momento um plano para a reabertura do comércio para a prefeitura de Mossoró? Não é um plano em várias mãos, a gente apresentou para a prefeita, ora se flexibiliza e ora não tem como se flexibilizar porque, segundo ela, juntamente com sua equipe da área de saúde, juntamente com sua equipe da área administrativa, fala-se que Mossoró é uma cidade polo que recebe muitas pessoas de fora, o qual prejudica os leitos de UTI e existe um número através do governo do Estado e até mesmo nacional da OMS de que esse número da curva que eles chamam tem que atender as normas para poder haver uma abertura ou uma flexibilidade maior no comércio. Mas eu, no meu ponto de vista e alguns discursos que eu vejo, inclusive conversando com alguns empresários da rede de supermercado que estão mantendo a distância, que estão tendo cuidado na questão de lavar as mãos, é porque assim, a gente tem que entender que a nossa cultura tem que se adequar a conviver com esse vírus. Eu estava conversando com um amigo meu chinês, lá a regra é muito clara, lá as pessoas chegam no estabelecimento, é tirada a temperatura, você tem que manter realmente a distância, você tem que lavar as mãos e higienizar com álcool em gel, o atendimento é totalmente blindado através de barreiras de vidro ou de acrílico ou de plásticos, entendeu? Então eles conseguiram barrar o vírus e você vê que as barreiras para entrar em uma cidade e outra da China, se você vê nos próprios jornais, é pior do que eles mostram aqui no jornal porque eu acompanho lá e vejo. Agora, a gente vai e sai aqui em Monsaró. E aí vai e vem os casos. Realmente, eu entendi que o decreto das máscaras a gente apoiou, nós trouxemos máscaras distribuindo para toda a população, para todos os comerciários, para todos os colaboradores, através do sistema de comércio, através da FIEM, através da FCDL, através do SINVARES, da CDL, então nós distribuímos muita máscara aqui. A gente entende do cuidado que a gente tem que passar para o empresário. Então, o que a gente pede? A gente pede uma flexibilização e a prefeita vem atendendo, apesar de ser muito, digamos assim, muito retrativa e as pessoas vêm reclamando porque pode um ramo, não pode o outro. no âmbito de que, na minha pessoa, eu até falei para ela, disse, prefeito, a senhora devia botar as coisas mais essenciais pela manhã que o pessoal saía e as coisas menos essenciais para a tarde porque faziam controle de fluxo de gente e assim como foi no supermercado quando houve aquela polêmica de fechar no domingo. A gente correu e disse, não, não vamos fechar no domingo. Pelo amor de Deus, se fechar no domingo a Cobal termina de lotar e aí é pior. Os mercados de baixo... Eu me bolsionei sobre aquela medida porque é uma medida totalmente sem sentido, sem lógico porque assim... Ele era para abrir até meia-noite meus amigos de supermercado vão me matar aí mas eu acho que devia até abrir meia-noite para dar um espaçamento até para as pessoas de risco ter um horário diferentemente das outras pessoas. Então assim, a questão do estudo hoje, mercadológico e economicamente falando, já com os números que temos na saúde é a questão de adaptação e se adequar com a realidade que existe que é o vírus. Eu estou... Não vou ser irresponsável de mandar as pessoas de risco para a rua de ir para a frente de... Você tem funcionários mais idosos ou hipertenso ou com alguma doença crônica eu vou mandar trabalhar não vou ser irresponsável para isso. Certo? Agora eu vou dizer as pessoas têm que trabalhar têm que trabalhar e têm que se proteger com responsabilidade têm que usar máscara têm que usar protetor têm que lavar as mãos têm que medir a temperatura se sentir mal têm que chegar e se retirar então assim esse é meu ponto de vista nu e claro entendeu? Para poder... Deixa eu colocar o seguinte então se vocês os empresários de Mossoró no caso de Varejo e as instituições já apresentaram um plano de reabertura para a prefeitura o que é que está faltando para a gente para a gente realmente ter um comércio aberto mas seguro de forma segura o que é que na sua visão está faltando aí para a gente juntar essas ideias e implementar de fato? Eu creio eu creio que está faltando realmente uma organização melhor e um planejamento melhor nesse âmbito de distribuir por segmentos esse é meu ponto de vista certo? Eu vejo aí pode ser que hoje eu estou falando uma coisa mas amanhã os números estorem e os hospitais seriam superlotados mas pelo percentual que se dá através da linha da OMS Mossoró e até o estado do Rio Grande do Norte hoje saiu até em nível nacional principalmente Mossoró está um pouco tranquilo com relação à questão da saúde nesse ponto então eu acho certo? Eu acho que devia ter uma organização melhor porque se você for na rua você vai ver que tem muito fluxo e aglomeração de gente entendeu? Eu até brinco às vezes será que quando se vai abrir o povo vai para casa porque está gente na rua a gente precisa de uma organização você está entendendo precisa de uma organização melhor nesse âmbito porque as pessoas precisam sobreviver tem gente que não sei como é que vai ser pós pandemia com esse tempo que são 90 dias eu creio que as pessoas vão chegar ao ponto de segunda-feira se protologar novamente e eu estou falando não é só Mossoró eu falei isso com o presidente Marcelo segunda-feira as pessoas vão perder as estribas próxima segunda-feira se decretar de novo algum fechamento de comércio porque assim já foi dado toda a credibilidade já foi escutado já foi dado força o que a gente pode fazer através do empresário sem falar dos rendimentos que estão deixando os cofres públicos de arrecadar olha Michel essa situação toda que você está nos colocando a prefeitura já recebeu 30 milhões 355 mil reais mais de 30 milhões de reais do governo federal de fato o governo federal está cumprindo é importante dizer isso aqui porque às vezes com o noticiário passa-se uma ideia que as prefeituras estão trabalhando sozinhas que o estado está trabalhando sozinho e a realidade dos fatos é a prefeitura não tem colocado até agora um real de recurso próprio portanto coloca isso eu estou falando aqui dados que estão portando a transferência do município todos os gastos relacionados a covid estão vindo do governo federal o governo federal mandou para cá mais de 30 milhões de reais certo então esse esse valor não está incluindo aí o gasto que está tendo com o TI do Taciso Maia e outros locais aqui porque isso o estado tem repassado de forma diferenciada agora é necessário uma política de distribuição de máscaras e distribuição de álcool em gel e de higienização eu tenho apresentado aqui algumas ideias apresentei algumas ações porque eu acho o seguinte Mossoró recebe muita gente e é necessário que Mossoró receba muita gente Mossoró é um estado grande e nós não podemos perder não podemos perder essa nossa pujança na economia Mossoró recebe muita gente é a capital do oeste então irá receber e se Deus quiser irá recebendo muito mais é importante para a nossa economia de uma população flutuante é um estudo muito bem embasado eu até apresentei na época com o nosso amigo Carlos Santos através do Instituto de Pesquisa e Comércio foi há quatro anos atrás e a gente sabe da importância e que a gente já vinha perdendo esse centro para a própria Aracapi aqui vizinho por conta do aeroporto até para Pau do Serro entendeu então assim a gente realmente tem que entender a única coisa que eu vejo se eu vou deixar só você terminar é que essa guerra essa guerra essa guerra política entre União Estado e às vezes até Prefeitura ela vem prejudicando muita economia muito mais talvez do que a saúde na própria no próprio ano da Covid-19 mas pode falar essa 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 briga política ideológica que nós estamos enfrentando que eu sempre eu não fui eleito nisso eu não fui eleito com essa briga eu eu me orgulho muito de dizer que fui eleito sem dizer o presidente que eu iria votar né porque na época era muito questionado me diga o seu presidente ou eu lhe diga o seu voto eu dizia muito isso né porque era muito assim era muito olha me diga o seu presidente que eu lhe diga se eu voto você ou não olha eu quero o seu voto baseado nisso 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 que eu estou lhe apresentando então Mossoró recebeu esses 30.3 milhões de reais né aí hoje em torno de 28 milhões mas ainda não foram gastos ainda segundo o portal da transparência do município então é necessário montar barreiras barreiras sanitárias nas entradas do município testando a população e fazendo fazendo um teste rápido e também verificando a temperatura as medidas que aqueles aquelas boventuras que vão apresentar que vão apresentar a comprovação ou os sinais merecem um tratamento diferenciado relacionado a esses pontos de fluxo de pessoas aqui na cidade de Mossoró de aglomerações aí claro é necessário a distribuição de máscara de álcool em gel a fiscalização a orientação a testagem de massa da população porque você imagina se tem 100 pessoas e que 100, 200 pessoas numa rua de Mossoró 100, 200 pessoas passando por uma testagem de massa se a gente consegue identificar 15, 20 pessoas que estão contaminadas aí sim realizar o isolamento daquela pessoa e o tratamento e a gente já conhece aí alguns medicamentos eu já trouxe aqui também nas nossas lives doutor Fabiano certeza é a testagem de massa da população e o tratamento nós já temos alguns medicamentos que são utilizados eu defendo que a prefeitura possa fazer a distribuição inclusive trouxe aqui doutor Fabiano médico infectologista na cidade de Mossoró que apresentou algumas informações foi bem nessa linha também então eu vou perguntar você você acredita que segunda-feira nós teremos um decreto um decreto mais propositivo eu vou chamar assim porque eu acho que o decreto apenas de fechar ou de impossibilitar uma reabertura não mais atende você mesmo colocou aqui a própria população angustiada os empresários angustiados os trabalhadores com medo de perder o seu emprego você acha que na segunda-feira nós teremos aqui na cidade de Mossoró um decreto mais propositivo pelo menos um aceno para uma reabertura mais segura com normas de higienização com normas de segurança o que você está pensando que vai ocorrer na segunda-feira eu sou cristão você está vendo aqui atrás aqui né é crítico então tem fé né eu me ajoelho e agradeço a Deus por tudo como também peço oração para aqueles necessitados principalmente nesse momento de pandemia para o covid dos anos como eu disse a você eu venho em contato com a prefeita semanalmente ela me prometeu que segunda-feira ela não disse que ia abrir mas me prometeu e eu assim sou muito otimista como vocês me conhecem a Mauri me conhece me prometeu que segunda-feira ela daria o plano de reabertura do comércio e tomara que seja logo na segunda-feira porque é como eu disse a vocês como eu estou dizendo a todos aqui que estão na live como estão no facebook não se aguenta mais pessoal a gente já é 90 dias é muita falta às vezes até de planejamento de uma luta contra essa doença eu sei que tudo é muito novo mas 90 dias não são 9 horas não não são 9 dias não então a gente já está eu apesar de que como eu disse eu estou me reinventando mas tem pessoas que não tem essa mesma capacidade tem pessoas que tem que respeitar o limite dela tem pessoas como comerciantes antigos que é acostumado a fazer aquela sua rotina do ar que faz até bem a saúde digamos assim pessoas que já são aposentadas certa gente mora numa cidade que é pragmática de uma cultura desde a época do algodão desde a época da cera da carnaúba a gente passou por muitas fases muitos ciclos historicamente falando entendeu então assim a gente tem que entender que a partir de agora mudou muita coisa e o comportamento mas a gente tem que respeitar as tradições aqui em Monsoró como esse e através disso dentro da minha diretoria eu tenho vários amigos que a gente escuta isso a gente está fazendo reunião virtual dia 25 nós vamos ter uma retomada através do sistema para a gente saber como é que a gente vai fazer com o Sesc aqui em Monsoró os programas de online do Senac estão sendo todos gratuitos o sindicato por sua vez abriu a exceção de toda a taxa e adiou para novembro a data base da convenção se isso for possível quer dizer vamos trabalhar ainda com o salário anterior de acordo com a convenção que vai ser protologada o que a gente está podendo fazer como líder de classe é cobrar é dar a experiência que nós temos eu sou apesar de eu ser ainda muito novo mas eu já tenho uma longa bagagem eu já viajei bastante tenho pós-doutorado já estou aumentando até minha pós-graduada sou pós-graduado em empreendedorismo e terminei agora um curso bastante interessante na China em alta tecnologia onde a gente viu onde realmente as coisas funcionam e por que funcionam e que não adianta entrar nesse método aqui se a gente for entrar nesse método ia começar a falar do hospital eles construíram um hospital numa cidade com atendimento de quase 15 mil pessoas diárias isso em 14 dias a gente está aqui para fazer um hospital de campanha em 90 dias e não está concluído então assim é complicado a gente até discutir isso eu não gosto de entrar nesse método porque lá é outro regime às vezes as pessoas criticam e eu tenho que entender realmente essas críticas porque eu vou mais a fundo um pouquinho em políticas públicas nesse sentido certo, Carlos? mas pela sua pergunta eu creio que se Deus quiser iluminar todo mundo e não houver daqui para lá nenhuma massificação do Covid-19 em termos de óbitos vamos falar logo na linguagem manhaca certo? eu creio que segunda-feira mesmo que seja em meio horário mesmo que seja nessa questão de algumas empresas de manhã outras de estado uma flexibilização maior a prefeita vai fazer isso inclusive eu vou eu vou até lhe dizer tem muitas coisas já abertas entendeu? falta pouquíssimo eu acho que falta loja de arquivos do lar sapataria acessórios e talvez roupas ontem saiu o decreto que podia abrir livrarias e papelarias aí já tinha autopeces já podia abrir já tinha lojas de mecânico por racharia várias coisas você pega um pouquinho de água pra mim ali é isso que é isso que a gente questiona porque porque alguns podem e outros não podem eu escuto esses questionamentos eu estou fazendo aqui esses questionamentos porque é o que eu escuto é o que chega pra mim e assim eu sou uma pessoa hoje que é representante do nosso povo a gente tem uma voz ativa lá na câmara certo não é porque está na sua frente você me convidou pra live como outras deputadas já me convidou aqui eu participei inclusive da ex-deputada live mas eu tenho o que dizer quem defende a gente quem escuta a gente quem está de propidão até hoje toda qualquer ligação que eu faço pra você você me atende de primeira diferentemente de alguns políticos que não está nem aí quando você elege eu estou sendo sincero eu sou prático eu não dependo nada da política eu sou um eu tenho que dizer a verdade eu agradeço Michel nós trouxemos aqui essa live de hoje oportunizar aqui esse espaço agora eu vou abrir aqui pra alguns comentários alguns questionamentos porque é um tema é um tema que eu escuto muito eu eu estou aqui tanto pelas redes sociais recebo ligação whatsapp eu tenho oportunidade de resolver alguma situação é o que eu escuto porque o que chega até mim é o seguinte é pessoas preocupadas de perder o seu emprego eu escuto pessoas por exemplo que trabalham que trabalham no setor de roupas de vestuário que diz olha eu estou com medo de perder meu emprego estou com medo de voltar e o meu patrão me demitir então ele fica com aquela preocupação já o empresário que aí é importante dizer o seguinte essa defesa aqui ou o que está sendo comentado aqui claro o Michel é um grande empresário representa o setor varejista como um todo mas nós temos aquele pequeno empresário aquele que tem quatro cinco dez pessoas empregadas e aí ele fica com aquela situação de não quer demitir porque geralmente são pessoas que trabalham com ele ali há dez quinze vinte anos eu já trabalhei no comércio estou falando aqui porque eu trabalhei no comércio na verdade eu comecei a emprego formal mesmo um estágio mais formal foi no comércio no comércio da Paraíba então eu conheço tem funcionário há quinze vinte anos e não quer demitir esse funcionário mas chega um momento e aí essa é a minha preocupação eu me preocupo com um grande empresário que já estaria já estava planejando abrir uma nova uma nova empresa é uma uma filial eu me preocupo com um pequeno empresário que queria crescer o seu negócio e aí teve que ser privado disso eu me preocupo principalmente Michel principalmente a minha preocupação e pela minha pela minha formação e de onde eu venho pela minha origem eu me preocupo com um trabalhador que está que está olhando para isso tudo que está preocupado de perder o seu emprego e não poder mais colocar comida o prato de feijão e de arroz dentro de casa e eu me preocupo com isso porque pessoal quem gera emprego quem gera emprego é iniciativa privada iniciativa privada é o pequeno comerciante é o grande comerciante é o pequeno empresário é o grande empresário eles que estão gerando emprego então essa é a minha preocupação com isso tudo claro como o Michel está colocando aqui não é simplesmente abrir as portas do comércio que está ainda com portas fechadas não é só isso tem que ter cuidado tem que ter proteção tem que ter medidas de controle tem que ter uma fiscalização tem que ter o uso correto dos EPIs eu acho que me diga só o seguinte Michel é necessário que claro que tantos funcionários e quem entrar no caso quem vai comprar que vai entrar dentro de lojas estejam com EPIs quem compraria esses EPIs no caso cada pessoa que entrar teria que ter já o seu EPI próprio ou a loja iria disponibilizar também o que vocês chamam de próprio homem para os colaboradores é obrigatório a loja dar sem sombra de dúvida a loja tem que ir realmente para os colaboradores para os clientes como os clientes tem que sair de casa com EPI ele não pode chegar a transitar na rua sem EPI ele tem que sair de casa cada um é responsável pelo seu verdade hoje a gente vê os EPIs até como uma forma de renda eu tiro pela minha empresa nós hoje já fabricamos mais de 50 mil protetor facial mandando para todo o Brasil nós pegamos uma fábrica de injetora de plástico que estava parada no município aqui próximo a Paraíba e fechamos uma parceria e estamos fabricando máscara de pojo também estamos mandando para todo canto estamos distribuindo com alguns empreendimentos aqui de Mossoró algumas empresas de Mossoró distribuindo fora então assim é uma oportunidade eu vejo muitas costureiras fazendo máscaras de tricota eu vejo é uma forma até de inovar eu vejo pelo Instagram vendo isso então assim tem que se educar a máscara ela inibe muito e provou porque se não inibe isso como estaria Mossoró se quando você vai no centro você vê desde aquela época da caixa verdade assim as pessoas tem que entender certo que cada um tem que puxar sua responsabilidade e se proteger certo e se proteger realmente a polícia está fazendo sua parte quando chega às vezes até uma orientação ou até entendo também às vezes até a ignorância do próprio cidadão mas essa doença existe essa doença a gente tem que saber conviver com ela mata as pessoas mata as pessoas os colaboradores certo os empresários todos eles agora a gente precisa entender e deixar e deixar essa heresia de que empresário só quer dinheiro empresário só pensa em dinheiro se a gente pensar só em dinheiro a gente não estava brigando para reabrir o comércio certo a gente está querendo reabrir com responsabilidade até mesmo porque a gente sabe do que é um funcionário 90 dias em casa quando ele voltar se ele não tiver um treinamento o rendimento dele vai cair e ele está colocando o seu posto de emprego no risco alguns estão treinando por isso que eu sempre ligo para meus funcionários estão de suspense e peço não só eles mas qualquer outro que a gente participe em reunião aos outros empresários e peço que continuem dando treinamento se possível até investir no próprio funcionário nesse momento eu sei que não é fácil mas se pudesse investir porque está muitos custos gratuitos aí a gente está oferecendo e saliento que Mossoró deu um show a gente pagou 200 vagas 524 horas a Eloisa me ligou dizendo Michel essa procura está grande eu liguei para o presidente pedir mais vagas entendeu assim o Senac hoje está com esses cursos online queria mandar um abraço até para a Benjamin ele mandou para mim uma lista de cursos depois eu vou mandar para o deputado pode divulgar aí para você explicar e você sabe aproveita aqui Michel aproveita aqui e fala esses cursos estão ocorrendo de forma online me pegou de surpresa e botou meu outro celular aqui junto com então eu vou ficar devendo você vai me mandar você vai me mandar eu vou divulgar aqui no meu Instagram tá certo pessoal vou divulgar aqui no meu Instagram todos os cursos que estão sendo feitos no Senac Senac online e sugiro você vou dizer mais vou ser melhor ainda sugiro você convidar aqui o nosso diretor aqui de Mossoró o nosso gerente de Mossoró o Benjamin é um cara altamente preparado e ele pode explicar é uma sugestão que eu dou ele está online ele hoje me passou consequentemente ele deve estar vendo aí se ele estiver aí ele manda um alô e aí consequentemente ele vai passar junto com você com certeza essa informação suas reagens estão de parabéns Alessê um nível altíssimo certo eu acho que o menor fui eu que você convidou estou aqui só de meter olha a gente já recebeu a gente já recebeu aqui a advogada especialista em direito do trabalhador em direito administrativo para falar de auxílio emergencial já recebemos aqui médico doutor Fabiano médico infectologista para falar de tratamento de sintomas de muita coisa aqui já recebemos também a secretária nacional do governo federal da juventude recebemos essa semana inclusive para falar sobre a juventude projetos dentro da pauta dela e recebendo aqui hoje também Michels Frota empresário na cidade de Mossoró presidente do sindicato varejista escutando pessoas que estão diretamente ligadas a toda essa problemática no dia a dia eu quero colocar um currículo grande talvez vender sanduíche pizza papel adesivo você pode contar comigo que eu venho falar e bom e bom e muito bom com o sinal é certeza já temos aqui muita participação estou vendo aqui algumas aqui muita coisa já acabou já respondendo eu agradeço aqui a a participação de muita gente aqui no no nosso no nosso facebook instagram eu vi aqui agora há pouco um comentário da Lanice ver se você localiza aí que está trabalhando aqui comigo para a gente ver esse comentário se não houver um incentivo para o poder para ser difícil uma retomada é isso mesmo a gente quer políticas claras porque a gente já vinha passando dificuldade a gente já precisava de refis a nossa carga tributária é a mais alta do mundo entendeu o nosso nossos regimes que nós tentamos simplificar isso aí eu faço parte porque eu venho trabalhando através das reformas desde a época de quando o nosso Rogério Marinho estava lá sendo relator dessa 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 medida da reforma trabalhista agora da previdenciária e eu vibro ainda mais com a reforma tributária que eu acho que tem que simplificar e agora após pandemia até que tem que acelerar tomara que nossos deputados federais eles vejam por esse lado porque assim quando passar essa pandemia se a gente não tiver cuidado vai faltar cemitério para enterrar sendo PJ entendeu então assim se a gente não tomar uma medida que já vinha desde a época da FIFI na questão da quando ele criou aquele MEI foi até interessante o empreendedor individual nós sabemos que é o que rege a economia e esse regime do simples ele não for mais simplificado com a taxa mais coerente porque o simples ele é bom no início certo você às vezes o empresário não é tão orientado quando passa do limite do valor do simples ele automaticamente já vai para um lucro presumido e ele totalmente se perde porque ele não está preparado para mudar de um regime contábil já aconteceu inclusive comigo isso certo hoje a gente trabalha com dois regimes com três regimes porque são várias empresas a gente tem empresa no lado gastronômico a gente tem uma indústria de comunicação visual e nós temos uma empresa de adesivagem então a gente trabalha nesse meio a gente sabe como não é difícil a gente manter a empregabilidade para se ter uma ideia eu vou dar um número aqui nós temos aqui um empreendimento que todos conhecem na cidade que nós temos na área de gastronomia nós temos empregados lá nós temos empregados lá são 38 funcionários e nós estamos trabalhando apenas com 12 aí você imagina como é que está a situação de bares e restaurantes quando voltar se não houver faturamento o que é que a gente vai fazer com essa segurança desses três meses que o governo está colocando então assim são muitas incógnitas que a gente tem que procurar uma política poder público para saber quem é que vai arcar com isso tudo existe realmente brechas na lei existe jurisprudência dentro da dentro da da justiça que diz que quando tem pandemia a união vai lá e arca tudo de multa tudo mas a gente não tem essa segurança entendeu então a gente vai ter que inclusive a empresa já eu já vi isso está regido na consolidação das leis trabalhistas a famosa CLT e eu já vi a empresa fechando mandando a conta para o Estado mas o Estado e solicitando isso na justiça e a justiça não concedendo já vi isso no mês passado como é que vai ficar se acha que a gente vai botar para fora porque a gente quer ou porque não vai ter faturamento vai ter que provar entendeu porque o faturamento é fácil de você provar hoje com cartão de crédito quase 80% das vendas é cartão de crédito é tudo declarado então não tem como fugir de uma realidade e hoje se você tem 5 garrafas e 2 tampas como é que você vai conseguir fechar então o empresário vai ficar nessa entendeu se não houver realmente uma política como eu vi aí o comentário de uma de uma que está participando dessas lives falou se não houver realmente o empresário ele não vai saber fechar a conta verdade olha Michel já chegando aqui ao final da nossa live tem muita coisa aqui para falar muitas perguntas aqui é muita coisa que Michel até já respondeu ao longo de toda a nossa de toda a nossa transmissão aqui hoje né pedir a todos que compartilham essa live apresentem para mais pessoas para que possam entender o que a gente está aqui discutindo né então meu amigo Michel quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente quero lhe agradecer também pelo trabalho que faz a frente do Cidio Varejo eu acredito muito na iniciativa privada eu acredito muito no empreendedorismo e principalmente eu acredito nas novas formas de empreender de gerar emprego utilizando tecnologia com modernidade a iniciativa privada já usa muito as novas tecnologias e a modernidade isso é fato você é prova viva disso o que falta ainda eu tenho sempre defendido batido nessa tecla o poder público necessita se modernizar nós temos que buscar tecnologias e aplicar no serviço público porque quem mais vai ganhar é a população que precisa de saúde educação segurança né esses três esses três pilares do serviço público né nós temos que bater muita tecnologia e muita modernidade para isso meu amigo Michel muito obrigado aí faça em suas considerações agradeço Alos você é um cara jovem deputado aí com muita honra defendendo nossa cidade nosso estado certo sempre você sabe que as portas estão abertas lá no sindicato como também na minha empresa primeiro que eu não sou empresário de escritório eu gosto sempre de frisar eu sou empresário de salão e sou empresário de portas abertas quem chegar lá me vê eu sou empresário até que raçudo digamos assim porque eu não sei ficar parado do dia a dia mesmo fez mais estimulado a trabalhar e quando tem mais dificuldade eu sempre vou mais adiante porque como eu estava conversando até com o nosso jovem nobre e sempre antenado nisso Brasil uma das crises que nós enfrentamos no AC que ele colocou um outdoor só tem uma fórmula né de a gente vencer uma crise e lá embaixo tem um nome bem grande o trabalho então assim é nesse âmbito que nós precisamos vencer eu vou mandar um material você falando aí de tecnologia em setores material que eu imagino para você lá tudo é tecnologia tudo do setor público tanto é que eles hoje tem um aplicativo que eu ia até falar e terminou passando que as pessoas controlam sua saúde nele então para você entrar na loja você tem que mostrar se você já teve o covid como é que está a sua saúde qual tipo de doença que você tem crônica e as pessoas entram marcam lá um QR code e todos os hospitais hoje da China qualquer entrada que der ele tem um plantão lá que você controla automaticamente online as pessoas acompanham num site numa plataforma globalizada então assim só para você entender a questão da tecnologia como é importante na saúde a questão da detectação facial na questão de segurança quando você entra no país até o seu andar reconhecido então assim são muitas coisas que realmente funcionam e que inclusive já veio para o Brasil mas infelizmente a corrupção engoliu o dinheiro veio para as Olimpíadas tecnologia de lá veio para a própria Copa do Mundo e era para ter ficado alguns instrumentos desses aqui e os que ficaram não foram evoluídos de acordo com que tecnologia ela precisa ser investida e evoluída vale salientar disso a tecnologia ela nunca fala nem sempre tem um estudo para isso então eu lhe agradeço estou à sua disposição sempre você sabe disso independente de política independente de qualquer coisa nós somos cidadãos e aí o que você precisar dentro do nosso sindicato através do sistema ESC eu tenho certeza que o nosso presidente Marcelo Heróis eu sendo vice eu tenho total autonomia para representá-lo aqui na nossa cidade do Mossoró tanto é que a obra mais importante dos últimos 10 anos da federação foi a nossa retomada aqui do nosso SESC quem não conhece quem conhece sabe o que eu estou falando nós brigamos e conseguimos uma obra acima de 50 milhões aqui para a nossa cidade então assim é importante salientar que tudo isso é dinheiro e do empresário para fazer o melhor para os colaboradores tanto no SESC como no SENAC e o próprio sindicato sempre atuando Michel, meu amigo muito obrigado agradeço mais uma vez a você pela participação agradeço a todos que interagiram que participaram aqui dessa live que compartilharam eu espero aí que a nossa atual prefeita da cidade possa implementar algumas ideias aqui que Michel só apresentou que nós apresentamos aqui que nós possamos ter uma retomada uma reabertura do comércio com muita responsabilidade com muita segurança para se preservar as empresas para se preservar o pequeno empresário para se preservar o emprego dos trabalhadores e o principal se prevesar agora não vai sair mais preservar a vida a saúde das pessoas sem saúde a gente não vai para lugar algum então o mais importante é isso é se preservar a vida e esse todo o contexto tudo isso aqui está ligado faz parte de um contexto então se Deus quiser eu posso dar sem sabedoria e sempre vamos estar aqui para apresentar ideias para apresentar sugestões e tentar contribuir com um bom debate para a nossa cidade então muito obrigado a todos aí no Instagram um forte abraço e bissegura agradeço a todos que participaram e que puder compartilhar foi um bom bate-papo sem nada escrito como vocês viram eu passei alguns dados para eles que já está inclusive defasado mas para eles entender que a gente é tudo muito novo e a gente precisa evoluir cada dia certo? então muito obrigado fiquem com Deus certo? curtam a família que esse é um momento bastante para a gente curtir a família da gente já que a gente está com esse tempo de lockdown um nome muito bonito então assim vamos curtir a família vamos conversar mais vamos dialogar mais certo? porque isso é o que vale é a vida então é nesse âmbito que a gente agradece a todos que participaram e que possam levar nossas ideias adiante forte abraço a todos